Oi gente, voltei. Vou fazer pãozinho de tapioca sem forno que fica uma delícia. Vou colocar aqui meia xícara de goma de tapioca hidratada, aquela goma que já vem molhadinha. Vou acrescentar também um ovo, uma pitadinha de sal. Lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Vou misturar bem. É uma receitinha super rápida e deliciosa. Fica prontinha em minutos. Prontinho. Agora vou acrescentar meia colherzinha de chá de fermento em pó. Vou acrescentar também meia xícara de mussarela ralada. Mistura bem. Fica assim nesse ponto. Vou colocar em forminhas de silicone na iFry, mas se vocês quiserem pode fazer no forno também, tá? Vou levar a 200 graus e já volto com eles prontinhos. Ficaram prontinhos. Apenas 15 minutinhos. Olha só, gente, que delícia, ó. Hum, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.